Eu te agradeço Deus por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo tão maluco A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Que te pertenço, Deus, eu te agradeço, Deus Que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu Você insistiu, você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Que te pertenço, Deus Que te pertenço, Deus Que te pertenço, Deus